Olá! Começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, com resumo das principais informações da região norte-fluminense do Rio de Janeiro. A parceria da Prefeitura de Campos com o Governo do Estado vai garantir a urbanização da Vila dos Pescadores na Praia de Farol de São Tomé. Nesta segunda-feira, dia 22, a Secretaria Estadual das Cidades publicou no Diário Oficial o aviso de licitação para as obras de reestruturação, promessa de campanha do Prefeito Vladimir Garotinho. A licitação está prevista para 23 de dezembro. O investimento será de cerca de R$ 34 milhões. Muito elogiado pelos projetos desenvolvidos pela equipe técnica da Prefeitura de Macaé, o prefeito Albert Rezende recebeu na última sexta-feira, dia 19, no Paço Municipal, o Secretário Estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, que anunciou o investimento de cerca de R$ 150 milhões em infraestrutura no município. De acordo com Max Lemos, todas as obras anunciadas serão iniciadas no primeiro trimestre de 2022. Os proprietários de veículos de Kissamã poderão contar nesta terça-feira, dia 23, com os serviços oferecidos pelo Detran Itinerante. A iniciativa é resultado de uma parceria do Detran com a Prefeitura de Kissamã, que vai oferecer toda a estrutura necessária para a realização do atendimento ao público no Parque de Exposições Renato Queiroz Carneiro da Silva. O Mês da Consciência Negra foi celebrado na tarde do último domingo, dia 21, em São João da Barra, com apresentações artísticas no Cais do Imperador. O evento Cor, Arte e Resistência foi organizado pelas Secretarias Municipais de Promoção Social e Direitos Humanos e de Educação e Cultura. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!